Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Nessa série que vocês já estão assistindo há duas semanas, a oportunidade de verem a intimidade e o amor que a classe artística tem pelo Hospital de Amor. Nesse segmento, o maior volume aqui na Festa do Peão, sem dúvida, são sertanejos, mas temos todos os gêneros de música. É muito importante a gente observar que a gente tem muito orgulho de fazer esse programa enaltecendo o sentimento, o amor verdadeiro que existe na vida daquela pessoa que, antes de ser um artista, é um ser humano, mas que ele demonstra o sentimento verdadeiro que ele tem de amor ao próximo e o sentimento de amor que ele tem pelo Hospital de Amor. Na entrevista do primeiro bloco, vocês vão ver agora o Edson e Jean Giovanni. Jean Giovanni é uma dupla muito mais antiga, mais velha do que a Edson e o Edson, é bem depois deles, mas é uma história linda de pessoas que sempre tiveram, guardaram um orgulho no coração de fazer tudo em favor do Hospital de Amor. Eu fiz essa entrevista, mas a Carla participou comigo e está participando de todas as entrevistas e a gente tirou muito a lição do que eles, da forma tão amorosa, tão profunda, né, Carla? O que você sentia na hora que o Edson, todos eles, mas o Edson é uma pessoa muito mais, acho que é um pouco uma pessoa de um sentimento mais na flor da pele, o que você acha? É um amor muito nítido, assim, né? O senhor falou do Edson aí que esteve com a gente recentemente no lançamento do livro, Então, também quem já assistiu o programa... Ele é o autor da letra, da música... Da música do programa também... Do programa, da abertura do programa. É só para mostrar, assim, que o Edson é uma pessoa que quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa muito sentimental, uma pessoa que tem uma facilidade imensa, uma sensibilidade imensa de entender... Para ele, meia palavra, ele já entende o que é o sentimento daquele problema que é grave, a área de saúde, e ele, então, sofre junto com a gente, é uma história linda. Mas todos eles, foi muito bonita a entrevista, né? É, e nesse bloco também a gente tem o depoimento do Giovanni falando do tratamento que a mãe dele se recebeu aqui no hospital, que foi muito emocionante também. Muito emocionante. Todos eles trouxeram muita emoção na flor da pele, por isso que vale a pena a gente ter oportunidade. E o Hospital do Amor está fazendo esse programa que é um programa da intimidade dele, do amor, desse amor tão bonito, tão puro esse amor, em favor de que todos se sentem extremamente valorizados, né? O sentimento dele, o orgulho dele de saber que ele é um membro dessa família, é mais ou menos isso. É uma questão de acolhimento, assim. Eu acho que eles conseguem, principalmente o Edson, que já esteve aqui tanto tempo com a gente perto, o Gê e o Giovanni conseguem, de fato, passar essa vivência do que é o hospital e saber que aqui todo mundo é tratado igual. Independente de ser artista, de ser... Qualquer pessoa é tratada igual, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Cara, se não me engano, acho que o pai do Edson também tratou aqui o pai do Edson. Exatamente. Não só a mãe do Jean Giovanni. Então, é um programa lindo. Eu acho que vocês vão conhecer com mais profundidade o que move o coração desses aços da música brasileira, desses amigos, desses irmãos que nós temos. Fica aí que vocês vão adorar. Bem, hoje, uma quarta-feira, um dos dias que realmente fala que a festa inicia no segundo fim de semana, primeiro foi um esquenta, agora é o boom da festa. E o boom da festa, olha só quem foi escolhido para representar hoje o show do ano, o show do momento, que simplesmente eu estou aqui com Edson e Jean Giovanni. Então, vocês imaginam esses irmãos do Hospital do Amor, que amam o Hospital do Amor, vão poder hoje fazer uma noite de mostrar tudo que eles sabem, tudo que é de novidade, o que é de melhor que está tendo na música sertaneja para vocês, mas vai ter o apelo para o Hospital do Amor do Pix. Hoje, eu acredito que vai ser o dia que vai impulsionar realmente o Pix, que eles vão poder anunciar como que pode ajudar. Cara, como é que pode explicar para eles, para eles saberem que nós vamos fazer... Cada um vai falar do seu coração a vontade que tem de ajudar o Hospital do Amor. Bom, primeiro que é uma honra sempre a gente estar aqui com grandes parceiros do hospital, parceiros de tantos anos do hospital, e hoje no aniversário do Edson, né? Então, comemoração dupla aqui para a gente. Então, peraí, calma, eu posso te interromper? Pode. Não só aniversário meu, como do Giovanni, dia 24. Ah! É, meia-noite. É pouco, meia-noite. Eles são tão sabidos que eles mandaram fazer um bolo para cortar meia-noite. Para não gastar mesmo. Para diminuir o despelo, imagina. Mas olha só... Para não pagar festa. Então, vai ser tudo meia-noite, mas nós vamos gravar, nós vamos mostrar meia-noite. Vou falar uma coisa séria, vou falar sobre esse desafio do PIX, né? O Hospital de Amor de Barretos é um hospital que a gente sabe que vem acompanhado de muito amor, de muita responsabilidade social. apesar da pouca ajuda, apesar das pessoas que ainda não... Os desafios que você enfrenta no seu dia-a-dia, eu sei quanto você luta por esse povo que precisa tanto de você. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que você tem quatro máquinas de PIX aqui que você pode usar do jeito que você quiser, tá bom? O hospital é seu. Isso aí para falar que o aniversário é dele, mas o presente é do Hospital do Amor. É. O aniversário de dois irmãos do Hospital do Amor, que amam o Hospital do Amor. E você vai mostrar o tanto que o Papai do Senhor é misericordioso. É mesmo. No aniversário deles, o presente é para o Hospital do Amor. Eles vão rasgar a trouxa aqui. Vocês vão assistir depois, durante o show, né? Vocês vão assistir. O que você acha, Giovanni? O que você está achando? Não, não. Do bom sentido, né? Do bom sentido. Na verdade, eu acho maravilhoso. O Edson falou tudo. O Hospital do Amor a gente acompanha desde muito tempo, né? É referência... Desde os anos 90. Desde os anos 90. É referência no mundo todo, principalmente pelas campanhas que faz. Mas você também está encabeçando as campanhas do hospital. Hoje, a partir de agora, com certeza, esse desafio é um desafio gostoso de fazer, né? Para a gente fazer dessa noite uma noite histórica. Para que a gente possa arrecadar o máximo para o Hospital do Amor também. Para que a gente possa ajudar cada vez mais. O que você acha dessa ideia de ver uma dupla? Serem duas duplas? Que tamanho que você acha que pode ser essa pegada? Olha, eu acho que dá para quadruplicar, né? Com certeza. Porque, como o Edson fala lá, nós somos um quadrúplique, né? Não, estou zoando. Mas, assim, é muito importante. Eu acho que é a força de todo artista, mas desse show principalmente. Porque é um show que realmente faz a galera prestar atenção. Porque são muitos sucessos, né? Tanto dos nossos irmãos Jean Giovanni, quanto da gente também. E é a oportunidade perfeita para a gente pedir a colaboração de todo mundo que está aqui. Assistindo o show pessoalmente, as pessoas que estão pela internet também. Porque eu acho que é um gesto maravilhoso você ajudar o próximo. E principalmente um hospital tão importante. Na minha opinião, acho que um dos mais importantes do mundo, né? Com referência total, se não for o primeiro. Assim, eu todas as vezes que eu precisei desse hospital, nunca ouvi uma palavra não na minha vida. Só ouvi sim em tudo. Então, eu acho que é muito amor. É muito respeito ao ser humano. É uma bênção e Deus está no comando. E vocês são heróis. Essa que é a verdade, né? Porque a gente sabe o tanto que custa caro a medicina, né? Medicina é um absurdo. Mas olha o presente que Deus deu para nós. Olha aqui, ó. Em vez de ser uma dupla, duas duplas e duas duplas que conhecem a raiz do hospital. O começo do hospital. A gente ama ajudar esse hospital, porque aqui a coisa é séria. A gente sente na pele, não só com parentes que passaram por aqui, com amigos também. Mas a gente procura fazer tudo com muito amor e carinho, né? Porque tudo que a gente faz com amor e carinho, com certeza, já é abençoado para a gente assim. Em dobro. Há muito tempo atrás, a gente começou a ajudar o hospital. Conhecemos o Henrique. A história dele. Sou Duarte, né? Que a gente ficou conhecendo o seu pai também. Nossa, era um privilégio de conhecer. Sou Duarte, era maravilhoso. E aí a gente jamais imaginou que a gente fosse precisar tanto do hospital, né? Não só para amigos, mas para a nossa mãe. Que nos últimos anos, nos últimos dias de vida, foi tratado com muito amor e com muito carinho. Então essa lembrança nos comove bastante. E cada vez que a gente... Ó, é até perigoso pedir para a gente. Porque tudo que pedir para a gente para o hospital, a gente está sempre à disposição. E a sua missão é missão de Deus, o Henrique. Mas a minha missão é ganhar. Ganhar. Papai do céu, me deu falta de dinheiro, mas me deu coração demais, irmãos demais. Lembrando que esse show que eles vão fazer aqui hoje, a gente do Hospital de Amor já teve o privilégio de receber eles uma vez. Foi um show esse ano, que foi um show em prol do hospital, que foi incrível. Deu recorde de público, assim, recorde de arrecadação. E até hoje a gente ouve elogio desse show. Foi lá em Sertãozinho. Já, o que você fala da história? Não, o que a gente tem para fazer é agradecer você a oportunidade que a gente tem de poder dizer para todo mundo que a gente faz parte do Hospital do Amor. A gente assina embaixo aqui, porque a gente conhece ele por dentro, conhece você, conhece as pessoas que trabalham, o carinho, a dedicação que as pessoas têm com quem precisa do hospital. Não foi uma nem duas, como o Hudson falou. Foram várias vezes que a gente pediu, mas foi prontamente atendido. Então, obrigado de coração. Não fosse assim já, não chamava o Hospital do Amor. Pois é. Bom, mas agora eu queria pedir uma coisa agora, só para terminar, porque eu também preciso dar um presente para o público que está assistindo. E eles precisavam ver, eu precisava ver que eles também precisam dar uma palhinha, pelo menos, para falar que o que vai ser ao vivo, lá nós temos os bastidores aqui, por causa do presente, né? Mas cadê o fundo? Por causa do... porque todo mundo deve estar curioso como é que funciona isso. Como é que ficou, né? Hoje o presente é aniversário dos dois, vai comemorar a meia-noite, e nós estamos antecipando aqui. Vamos deixar uma palhinha. Vai. Saí de que jeito, silenciei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul. É o presente aniversário, doutores, para vocês. Seu coração generoso é responsável por ajudar muitas vidas. Obrigado por fazer tanto por nós. Obrigado por nunca desistir de fazer o bem. Obrigado por fazer do amor não apenas um sentimento, mas uma missão da sua vida. Somos gratos a você. Ajude você também. Doe e salve vidas. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro. O Parque dos Lobos Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor. O Parque dos Lobos e adquirem de pessoas Acesse o primeiro lugar para o Brasil do Brasil. Acosta o Brasil. Acesse o primeiro lugar para o Brasil.